Quero assistir o Face Bullying na sua cidade, então entre neste site aqui que tem toda a agenda. Valeu, bom vídeo. Você vai fazer o Face Bullying, velho? Só que eu preciso contar um negócio pra você. Por que que hoje vai ser uma data especial? Porque quem vai fazer hoje o Face Bullying não sou eu apenas, a gente vai ter uma pessoa que vai te zoar pra caralho. Eu queria que você recebesse com muitos aplausos, uma amiga minha, dona do canal Careca TV. Palmas pra Valena, senhoras e senhores. Valena, você sabe fazer Face Bullying? Sei, acho que é sei. Eu, vai? Você acha que eu quero pesado? Vai pegar pesado? É, você vai, você vai ser bacana. Você vai ser anelzinha. É, olha a cara dessa bosta. Valeu, eu não entro pra esse cara. Vale a pena zoar, não, vale? Então, depois, quantos inscritos você tem no seu canal? 57. 57. 57 pessoas. Eu lembro, é quantos inscritos você tem no seu canal? 2, 22. Eu lembro, a gente fez uma acompanha pra roubar o seu YouTube, você lembra disso? Chegou a hora da gente fazer o bem pra outra pessoa, que é ele. Vamos levar ele de 56 pra 58. 58. Agora vai pra... Senha. Aí você põe a sua senha, que é o código, pra entrar. Aí você clica pra entrar. Isso. Aí entra. Lorela. Lorela. Branco... Apareceu aqui. Me ensina pra... Já tem claro. Ensino sim. Vamos marcar um dia. Otário. Faltou só um pouco de malícia. Mas você começou bem. Vamos lá. Tales... Parabéns muitos anos de vida. Cenoura fudido. Que isso, velho? Descobrimos que o apelido dele é cenoura. Aniversário dela, Mariana. Aqui. Parabéns pra você, né? Mariana. Parabéns pra você. O que mais você falaria no aniversário? Pra sacanear. Seja maldosa, vai. Quero que ela te mostre o meu presente. Maravilhão! Quer que eu te mostre meu presente? Porra, Lorena. Porra, você é do Gueto. Vamos ver o que vai rolar. Uma ideia que eu acho legal, Lorena, é o seguinte. Rony Jack. Puta nome bosta. Vamos dar o nome dele. Configurações. Editar. Qual o nome que você quer que o Cenoura tenha a partir de hoje? Qualquer coisa que você falar, qual o primeiro nome dele vai ficar durante 60 dias. Decida, Lorena. Artur. Artur. Tô fodido. Cenoura. Cenoura. Artur Cenoura. A partir de hoje, você vai ser o Artur Cenoura. Vamos começar agora a dicas pra como bombar um youtuber em ascensão, que é o Artur Cenoura. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer pra divulgar um youtuber? Ô Lorena, dá essa aula aí. Qual a primeira coisa que tem que fazer? Fora fazer um vídeo bom que o Cenoura não conseguiu até hoje. A primeira coisa é falar bem fino. Falar bem fino. A segunda coisa. Raspar careca. Raspar careca. E ficar amigo da Kéfer. Tá. Vamos ver um vídeo do Cenoura. Vamos ver onde ele tá errando. Qual que é, Cenoura? A hora da treta. A hora da treta. Puta bosta. Tá ruim o nome já, né? Bem bosta. Bem bosta. O que você achou do logo da Hora da Treta, Lorena? Bem bosta. Bem bosta, né? Você tá bem bosta hoje. Qual o vídeo que você recomenda? Tenho diferença de música em lista musical e essa... Peraí, você faz vlog então? Não, eu faço vídeos mais informativos, que geram internet mesmo. E eu... Roda Vieta. Eu acho que ele... Eu acho que ele... O que é isso? Você sabe se você botar... Botar um áudio ajuda no seu vídeo, ó? Porque você viu aqui, ó? Aqui, ó, tá... Tá... Aí, na hora que vem o áudio... Oi gente, existe novo. O que você acha do áudio dele? Tem uma coisa chamada lapela e tem outra coisa chamada redset, tá? Tem uma coisa chamada lapela e outra chamada redset, ela te humilhou. Eu só queria mostrar aqui pra vocês verem que o cara tá na muita merda e a gente vai bombar ele, tá? A gente vai tentar a hora da treta, eu peço pra todo mundo do Brasil seguir a hora da treta. Mas velho, todo mundo vai ver que você é uma bosta nos seus vídeos. Você tem que fazer vídeo melhor, não importa mais, eu já tô fazendo a minha parte. Tem vídeo de quarta. Tem vídeo de quarta e tem que ter vídeo com áudio. Eu vou fazer você perder mulher, como? Oi, a hora da treta. Mais que eu perco? Assiste. Tá demais. Tá sem áudio. Vamos ver as fotos, vai com o senhor. Você tá ótimo. Olha! Olha, eu posso explicar! Eu posso explicar! Pessoal, quem quiser a cenoura é duzento real. Deixa aqui a cenoura. Vou ver agora! Olha lá! Já tamo mando! A hora da treta, galera! Nossa, a galera já tá vindo a hora da treta! Jorge... Assiste a hora da treta! Nayara! Assiste a hora da treta! Vamos lá! Mandei aqui! Vou mandar pro... Vou mandar aqui pro... Castanhari! Ai, meu pai amado! Tornar os amigos! Oi, Castanhari! Meu vídeo dá um pau no seu... Seu bosta! Ai, que eu sei! É um vídeo único, pois não tem áudio! Hashtag novo conceito! Divulga, cuzão! Julio Cossielo! É assim que bomba, né? É! Olha lá! O que você achou do Julio? É um cachaceiro! Cachaceiro! Você é mau exemplo! Seu bosta! Divulga aí! É sem áudio! É pra bombar! Microfones! Microfone pro áudio! BH! Você vai comprar a porra do microfone agora! Pra melhorar a sua som! Oi! Eu me interesso... Por microfones! Olha que merda ficou o meu vídeo! Preciso de microfones! Hashtag microfones! Se não, não funciona... O vídeo! Sem microfone! Estou disposto... A ir até BH! Para pegar o microfone! Hashtag corretor! Essa foto é clara! Vou trocar... Vou trocar a foto! Verdade! Cenoura! Vai! Vai! Vai pra cá! Isso, cenourinha! Isso! Isso, cenoura! Maravilhoso, cenoura! Aqui, ó! Qual o nome da sua mãe? Não tem face? Não tem face? Ah, tem meu pai, José Lu... Oi, José! Chequei! Olha só que legal! Você já tá aqui bonitinho! Certo? Você agora é o Arthur Cedora! Vou terminar aqui com a Hora da Treta! Que é a sua comunidade! Vai bombar a sua comunidade! Car... Ninguém curte! Pessoal! Eu vou pedir um negócio! Estou roubando na web! Se meu canal chegar a mais de 50 mil inscritos... Posto nude! Posto o quê? Nude? Não, Lorena! Ninguém quer ver isso, não! E se ele gravar um vídeo de vestido dançando? Que tal? É menor, né? Eu vou aparecer num vídeo... De 10 vídeos, eu vou aparecer num vídeo dançando de vestido. Se for mais de 30 mil, é lambendo uma cenoura. Corretor. Vamos bombar o cenoura! A cenoura agora tem uma missão... E eu vou pedir pra encerrar esse Facebook aqui... Com muitos aplausos... A minha amiga da Azuleira Lorena! Do Careca TV! Espero que tenham gostado! Se inscrevam no canal! Que é Careca TV, né? É, que é Careca TV! Careca TV pra fazer contradição ao canal do Cabelo Bosta TV! Será que o cenoura vai falar? Oi, galera! Boa noite! Boa noite pra vocês! Muito obrigado por participar daqui! Pra mim foi uma honra participar com você, Maurício! O seu canal me... Nossa! Quando me apresentaram, velho, caralho! Tipo... Todo jogo! Todo clássico, velho! A gente pegava assim... Quem perdesse... Palmeiras ou Corinthians? Se o Corinthians perdeu, eu entro no seu Facebook e eu arraso ele! Mano, você revolucionou as apostas de fim de semana, caralho! Eu sou muito seu fã! Tchau! 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 Tchau!